Juba segue em busca de justiça. O que você veio fazer no Rio de Janeiro? Meu pai foi morto covardemente e eu quero que a pessoa que fez isso pague. E tem o apoio da jornalista Lili. Então, Juba, agora que você já nos contou a sua história, que tal mostrar mais uma vez a foto do Piauí? Então, gente, isso daqui, o nome dele é Sebastião, tá? Só que todo mundo conhece ele pelo apelido, Piauí.